Meu nome é Catarina Gaspar Silva e Silva e o meu trabalho é intitulado Saúde Sexual e Reprodutiva de Mulheres Venezuelanas, Adultas e Adolescentes no Interior do Maranhão. Segundo dados do Aquino, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 2020 o Brasil se tornou o país com o maior número de imigrantes. Foram cerca de 61.600 refugiados e dentre eles 48.437 venezuelanos. Dentre os venezuelanos, cabe destacar que 50% eram mulheres e a principal etnia entre eles era o Araó. A entrada no Brasil ocorria através da cidade de Pacaraima, em Roraima, e a partir dela eles adentravam outros estados, como Maranhão, por exemplo. No trajeto, cabe destacar o perigo à saúde, principalmente correlacionado às mulheres, ao risco de violência sexual e exploração do trabalho. Como objetivos, tem-se analisar a saúde sexual e reprodutiva de mulheres migrantes no Maranhão, identificar as características demográficas, socioeconômicas, culturais e reprodutivas delas, assim como compreender o estado de saúde em que elas se encontram. Além disso, analisar os serviços de saúde que são oferecidos também. A metodologia teve uma abordagem qualitativa através de entrevistas individuais em língua espanhola, que foram realizadas tanto em Pinheiro quanto em São Luís, com mulheres venezuelanas, adultas e adolescentes, com a idade entre 15 a 49 anos. Este projeto faz parte de um projeto maior, intitulado Percepções sobre a Saúde Sexual e Reprodutiva de Mulheres Venezuelanas, Adultas e Adolescentes, que se deslocaram para o Brasil, aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. Na tabela 1, observa-se a relação entre a idade e a coerência da menarca, onde 50% das entrevistadas não lembram a idade em que ocorreu a menarca. Além disso, destaca-se MM01 e MM10, que sequer sabiam a idade atual. Na tabela 2, observa-se que grande parte das mulheres não lembravam em que idade tiveram a primeira relação. Além disso, outro dado alarmante é que a grande maioria delas não realiza mais nenhum tipo de atividade sexual. Acerca na tabela 3, observa-se que 100% das entrevistadas relataram não ter sofrido valência sexual. Entretanto, MM08 relatou que somente às vezes sentia prazer no sexo. Ao ser indagada sobre isso na entrevista, ela relatou que muitas vezes realizava sexo apenas por desejo do marido. Na tabela 4, acerca do uso de camisinha, observa-se que 91% das entrevistadas não utilizavam camisinha, assim como também não sabiam utilizá-la, o que nos demonstra que não há ensino sobre a saúde sexual. Na tabela 5, observa-se que a grande maioria das mulheres possuem acima de 4 filhos, dado este que pode ser correlacionado à falta do uso de preservativo. Entretanto, outro dado que chama a atenção é a quantidade de filhos vivos. Apenas uma delas, MM04, relatou nunca ter perdido um filho, o que nos indaga acerca da saúde que essas mulheres estão recebendo. Há cerca da tabela 6, onde há a realização do pré-natal, observa-se que 7 de 8 mulheres entrevistadas nunca realizaram esse tipo de acompanhamento. Por fim, na tabela 7, destaca-se o acesso à educação e saúde sexual e reprodutiva no Brasil. Observa-se nela que 100% das entrevistadas negaram tanto o acesso à educação sexual quanto o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, demonstrando dessa forma a falha do país perante as migrantes venezuelanas. Desse modo, conclui-se que a saúde sexual e reprodutiva dessas migrantes é sim um problema de saúde pública. Cabe-lhe destinar um olhar mais minucioso para elas, assim como destinar mais estudos sobre a temática. Além disso, o Estado, enquanto organização, deve oferecer mais acesso à saúde, serviços de humanização, consultas, apoio psicológico e orientações, corroborando para mais qualidade de vida e um olhar mais empático da sociedade. Essas foram as referências. Obrigada.